Música Vamos brincar um pedacinho pra não ofender ninguém Brincar um pedacinho pra não ofender ninguém Música Ai, agora o brinco tá bom, agora o brinco tá bom E já levam mais duas horas, e já levam mais duas horas Boa noite, meus senhores, boa noite, meus senhores Vida para minhas senhoras, vida para minhas senhoras Música Quando vejo um brinco sueto, quando vejo um brinco sueto Que a mim não custa nada, pois que a mim não custa nada Ai, faz tanto o copo vazio, e a gente não bebe nada Faz tanto o copo vazio, e a gente não bebe nada E a gente não bebe nada Sem ficar de manhãzinha Vou olhar para a fralteia, se beijar e uma almazinha A gente não bebe nada A gente não bebe nada A gente não bebe nada Ai, enquanto a gente canta A gente não bebe nada Mas depois de parar Mas depois de parar Vai-se molhar a garganta Vai-se molhar a garganta Para cair de cima e para baixo Banha de cima e para baixo Para quer ser o coração Ai, para quer ser o coração Pode ser uma puxinha Ou também um garrapão Pode ser uma puxinha Ou também um garrapão A puxada na garrafa, a puxada na garrafa O banho no barrafão, o banho no barrafão Se a gente não bebe nada, se a gente não bebe nada A culpa é do patrão, a culpa é do patrão Ai, a culpa é do patrão, ai, um homem de risco A culpa é do patrão, ai, um homem de risco O excedente do desgraçado, sei-o de casa cedo O excedente do desgraçado, sei-o de casa cedo Eu sei-o de casa cedo, mas ele trouxe as suas bolas Pois não me fez solicitar o que vai na caixa das estolas Este jardim, aqui, cá tem um jardim Ai, o brinco da boa, ai, o brinco da boa E ninguém leva a mal, e ninguém leva a mal Em São Jorge está tão bonito, em São Jorge está tão bonito, São Jorge em Arraial, São Jorge em Arraial. Em São Jorge em Arraial, vejo muitos aí calados, em São Jorge em Arraial, vejo muitos aí calados. Parece que o pessoal andam todos envergonhados, ou parece que o pessoal andam todos envergonhados, andam todos envergonhados. E tem que mostrar como é, vem em São Jorge em Arraial, anda todos lá levantado, é. Ai, o brinco tá bom, ai, o brinco tá bom, este brinco pequeno, este brinco, venham todos para a frente, venham todos para a frente, vai-se dançar um brinquinho, vai-se dançar um brinquinho. Vamos dançar um brinquinho, que o meu filho é o primeiro, vamos dançar um brinquinho, que uma vez é o primeiro. Vão se esquivar a minha vergonha, e passei com o pesteiro, vão se esquivar a minha vergonha, e passei com o pesteiro, e passei com o pesteiro. Vão se esquivar a minha vergonha, e passei com o pesteiro, e passei com o pesteiro, e passei com o pesteiro, vai-se dançar um brinquinho. Todos dançam Mas dançam devagarinho Me dançam devagarinho Que é pra lá não derramar Que é pra lá não derramar Ai que ela derramar Ai que ela derramar Que ela é calada Ai que ela derramar Ai que ela derramar Vai derramar que ela é calada Juntam a passar-se-neu Que não lhe vai pagar uma rotada Eu não lhe vai passar-se-neu Que não lhe vai pagar uma rotada Ele não apaga na rotada Ele só põe o amor na festa O amigo tem que pensar Se esse o pesteiro Calda a festa Esta hora ele já paga a rotada Esta hora ele já paga a rotada Nem sequer quer imaginar Nem sequer quer imaginar Lá flamem o menino Ele já paga o jantar Ainda paga o jantar Ainda paga o jantar Ainda paga o jantar E vai indo na brincadeira Ainda paga o jantar Ainda vai na brincadeira Ai que eu já lá fui coelho E pegava na mangueira Aí o frio já foi voando E pegava na mangueira Agora que a sua luta Agora que a sua luta Esta vai para acabar Esta vai para acabar Muito obrigado São Jorge Muito obrigado São Jorge Esperamos cá voltar E esperamos cá voltar E esperamos cá voltar E falo quando amei Aí eles estão a votar E a prova imposto que o jardim Este jardim escolhe Para imposto que o jardim Eu até estava calado Apontarem para o seu jardim Eu até estava calado Deixem-lhe o homem da mão Que eu não fico desvergonhado Deixem-lhe o homem da mão Que eu estou ficando desvergonhado Que eu estou ficando desvergonhado Eu até estou ficando desvergonhado E eu não fico desvergonhado E eu vou pê-la queimada.